Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, todo empacotado, porque está frio pra caramba aqui, para não falar palavreado ou feio. De qualquer forma, estamos aqui para fazer a avaliação da Multilaser, o primeiro trimestre de 2022. A empresa de bens de consumo, para quem não conhece, por favor, aqui embaixo, uma cacetada de vídeo para expandir justamente a compreensão da operação. Desenvolvimento, fabricação, distribuição e venda e pós-venda de todas as... de grande parte, varia de produto para produto, mas em geral, eles abarcam isso como operação como um todo. Inúmeros produtos, uma gama ali bem variada de produtos, esse é justamente o ponto positivo, de eletro, a PET e papelaria, várias marcas próprias e licenciadas, com parcerias também. Agora com expansão para veículos elétricos e drones, o VATS DJI, e teve uma agora, recentemente também, de segurança, monitoramento, câmera de monitoramento, por aí vai, também chinesa, bem positiva. O vídeo do IPO com explicação mais estrutural da operação, na descrição aqui do vídeo a gente tem. Trimestre com resultado alinhado, comparativo year-on-year versus o mesmo período do ano passado, primeiro trimestre 2021, com base muito forte. Esse trimestre do ano passado foi atípico, extremamente positivo. Mesmo assim, a gente tem uma melhoria na margem bruta, mix de produtos mais positivos, e grandes varejistas mais pressionados, que tendem a ter uma margem menor para a gente, mais forte em menores varejistas e na venda online, a gente vai ver isso daqui para frente. Para dar um pouco de cor, a gente tem algumas informações puxadas ali da teleconferência. A Obabox, aquela operação de comércio digital que foi comprada tempos atrás em Rempap, em crescimento forte, todo mês crescendo ali 20%. A Toshiba, como surpresa positiva após a parceria. Produtos PET ali com fila de espera, então bem, bem positivo o andamento. Demanda do governo forte, algo que a gente estava pensando que talvez fosse algo de curto prazo, não tinha ainda uma clareza, inclusive auxiliando na margem do mobile, que é uma divisão ali que tem passado por um pouco mais de aperto, especialmente por um estoque acumulado nas grandes varejistas, o que não afeta a gente. Elas é que estão com o estoque acumulado e acaba tendo menor demanda. A operação ok, só não prevê um grande aumento de demanda nessa divisão, nesse momento. Som para veículo, em parceria fabricando para a Toyota, o que abre portas para as novas parcerias. Então eles estão focados em fazer um bom serviço, como fizeram para a Fiat, justamente para poder abrir porta e possivelmente atender a mais montadoras. Os drones da DJI chegando já com metade do lote vendido, o que mostra justamente a força da possibilidade desse mercado, desenvolvimento desse mercado aqui no Brasil. Há watts ali de motos elétricas, patinete e por aí vai. Chegam as montadas já nesse próximo trimestre, se não me engano, já chegam as montadas. E aí ano que vem a gente já começa a ter fabricação própria em Manaus, que deve melhorar tanto a nossa capacidade de precificação quanto margens nessa operação. O pre-order, a pré-demanda ali, quando tiver embarcado lá das Chinas Motos, isso justamente uma matéria que eu postei recentemente da Volts, que é outra operação tendo problema ali porque teve demanda e eles acabaram queimando o filme e não conseguindo entrega no prazo, tiveram que fazer desconto, por aí a gente está tentando, eles estão tentando aqui evitar esse tipo de problema que eu acho ótimo, acho muito positivo. Por último, um ponto bem interessante da conferência, que eu acho que muita gente não sabe, para mim foi bom ter o fato efetivo numérico sobre isso, 90% dos SKUs, ou seja, 90% dos produtos ali da operação não tem incentivo fiscal. Então desmistifica aquela ideia de que essa operação aqui é uma daquelas que só sobrevive porque tem incentivo fiscal e protecionismo no governo, aqui não é o caso. E os outros 10% que tem incentivo fiscal é só porque sem aquele incentivo fiscal você não sobreviveria com aquele tipo de operação aqui no Brasil. Isso dito, passamos ao do Dildjance. Abertura das vendas por canal na tela, onde a gente vê uma forte redução de grandes varejistas, como comentado antes, acompanhado da resiliência das pequenas varejistas e um auxílio do crescimento forte no e-commerce. A abertura da receita líquida por segmento de produto, como dito, mobile pressionado, onde a gente tem, só para dar um pouquinho mais de clareza, tablet, celular e notebook. Ali a margem se mantém um pouco mais alta justamente por causa dos contratos fechados com o governo, que tende a ser um delta mais positivo. O operacional financeiro, como dito, pressionado e o comparativo ali, feito com o trimestre do mesmo ano, do mesmo trimestre do ano passado, muito forte. A receita líquida com queda dentro da expectativa da gestão, esse número veio dentro da expectativa. Como dito, a base, year on year, muito forte. E o quarter on quarter, o trimestre anterior, 4 trimestres 2021, final do ano, com forte sazonalidade, tende a ser muito mais forte, com final do ano e por aí vai. A margem bruta com recuperação versus o período anterior, que é bem positivo. O EBITDA com queda year on year e quarter on quarter, então versus o mesmo período do ano passado e versus o trimestre anterior, segue a mesma lógica dita anteriormente. A melhoria marginal na margem versus o período anterior, o quarto trimestre. A gestão vê 13% e 16%, essa banda entre 13% e 16%, como a normalidade no médio e longo prazo da operação, sem a gente estender essa linha temporal. lucro líquido com melhoria na margem, auxiliado pelo câmbio. Então, assim, não é algo que a gente super comemora, mas é algo positivo. Eles aproveitaram, inclusive, esse período para reduzir conta em dólar com fornecedor, acabaram fazendo um movimento bem positivo. Aproveitaram que o real estava mais forte durante um período, eles reduziram conta em dólar com fornecedor. A operação, resumidamente, bem alinhada. Estou muito feliz com o andamento, tão bem feliz, que se você olhar a minha posição, você vai ver que tem uma linha abaixo ali nos 4,90. Aquela linha ali fui eu hoje triplicando a posição na operação. Sim, triplicando. Comprei duas vezes o que eu já tinha de posição no ativo. A operação muito bem posicionada, tem o direcionamento claro, não pretende desviar do que faz bem. O foco é justamente ampliar o portfólio, que eu vejo como muito positivo, e nesses momentos a gente vê justamente o racional para isso. Quando eu tenho ali, por exemplo, mobile sofrendo e outras linhas cobrindo aquilo, é justamente a ideia de ter um portfólio diversificado de produtos, não ficar refém de uma tendência de consumo ou outra. Vejo um longo prazo bem positivo para o ativo, zero preocupado, e aí eu acho que proof is on the pudding, do tipo a prova está no pudim, a prova está em ver o pudim pronto, de modo que, tão confiante aqui estou que tripliquei a operação hoje com a realização ali de Minerva no 176% de lucro. Dúvida! Eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até amanhã com mais análise. Valeu, galera!